E começou esta semana o período de coleta de dados do Censo da Educação Superior 2012. Até 26 de abril, o sistema do Ministério da Educação está aberto para a inclusão dos dados das instituições de ensino superior de todo o país. O resultado deve ser divulgado em agosto. O Censo apresenta informações sobre cursos de graduação, além de dados sobre alunos e docentes. O Censo da Educação Superior ainda contribui no cálculo de indicadores de qualidade.